Sabe que torcedor de verdade, viu, sua avó, é quando faz promessa, cumpre. Então, assim, agora tem torcedor que, embora seja corintiano de coração, promete, mas não cumpre. Por exemplo, teve um cara que falou que ia pintar o cabelo... Ah, eu perguntei pra ele hoje de manhã, perguntei. Não pintou, não pintou o cabelinho, né? Edu Guedes, tem muito corintiano aí no Mercadão, bom dia, meu amigo. Bom dia, ó, primeira coisa, o cabeleireiro foi você que escolheu a tinta errada, a culpa já não é minha, né? Vou fazer o quê? Agora, tá a maior festa aqui no Mercadão. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, pra vir pro Mercadão, da Barra Funda, pra quem tá fora de São Paulo, pra vir aqui pra região central, onde fica o Mercadão, eu passei exatamente pela festa que o Corinthians tá fazendo, que a gente passa pela Tiradentes, por onde eles passaram, tudo parado. Eu demorei três vezes o tempo pra chegar do que eu demoraria da Record até aqui. Agora, ó, tem corintiano pôr na camisa agora, aqui, ó, tava acompanhando lá. Comprou a camisa hoje. Acabei de comprar. Acabou de comprar. Quem é corintiano aí? Aqui no Mercadão, quem é corintiano? Você é corintiano? Vem cá, então, vem cá. Vem cá. Quanto tempo faz você é corintiano? Quantos anos você tem? Tenho onze. Onze? Fala assim, dá um tempinho, com quem que tá falando? Tá falando, com a minha irmã. Ó, espera só um pouquinho que ele tá na Record. Liga aí na Record, você vai ver seu irmão aí. Como você chama? Lucas. Lucas, você é um torcedor jovem do Corinthians, o Savoia e o Zucatelio tavam falando sobre isso. O que que te fez torcer pelo Corinthians? Ah, meu pai que me incentivou. O teu pai, você incentivou. O pai já sofria antes, então? Não. Não? Não? Era feliz também? Tô aqui brincando com você. Até porque é o seguinte, obrigado, obrigado. Vocês falaram uma coisa interessante. Até a década de 90, até o ano de 90, o Brasil, o Corinthians só tinha sido campeão paulista. Enfim, tinham ganho outros títulos também. E de lá pra cá, foi o time que ganhou talvez mais títulos. Então, essa torcida jovem vai crescer, crescer, crescer. Eu tava vendo as estatísticas. Hoje a torcida do Corinthians tá entre as cinco maiores do mundo e talvez tenha superado do Flamengo aqui no Brasil. A gente fica feliz. Aliás, ó, tem bastante gente lá, mas tem bastante gente aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Quem é corintiano aqui? Levanta a mão! Tá a maior festa aqui no Mercadão de São Paulo, até porque se aproxima do Natal. As pessoas vêm aqui pra comprar, enfim, tudo pra fazer a ceia. Zucatelli, posso falar sobre duas coisas? Du, você pode falar o que você quiser. Du, você é corintiano. Hoje você pode tudo. Uma é o trânsito. Você falou assim, ah, o pessoal não vai ficar bravo, porque o pessoal vai entender. Os corintianos não vão ficar, mas os são paulinos, os palmeirenses, o pessoal da portuguesa, os santistas vão ficar. Agora, outra questão que você falou com o grande Savoia, a história dos jogadores saírem. O Corinthians tem hoje jogadores no seu elenco que já passaram por diversos clubes. Muitos já foram, no caso do Sheik, já foi pra fora, o Danilo, muitos jogadores já formados. Ou seja, eles já estão com a carreira feita. É o caso do Chicão, é o caso do Alessandro, é o caso do Fábio Santos. Lógico, o Ralf e o Paulinho correm risco, mas a diretoria vai manter eles também, eu tenho certeza disso. E olha só onde a gente tá, no Porco Feliz, olha só, comemorando a vitória do Corinthians. Hoje o Porco não tá feliz, não. É, mas tudo bem, deixa eu te contar uma coisa. É o seguinte, você de todo o Brasil vai acompanhar dicas pra você fazer os pratos aí na sua casa também. Tem receitas muito gostosas que você pode fazer. E o que é interessante, não gastando muito, o Gaspar, que é nosso parceiro, Gaspar, obrigado. É nosso parceiro todos os natais, durante o ano, enfim. Vai dar dicas e o que a senhora, o que o senhor pode fazer durante o ano. Primeira coisa, Gaspar, ali a gente tem uma paleta suína, qual o custo dela? O custo dela é R$ 9,80, é um pernil pequeno, assa mais fácil, saboroso e é uma opção pro cliente também. Aliás, pra quem tem forno pequeno, ao invés de fazer o pernil, que é da parte... Traseira. Traseira. A gente faz a paleta, que é da parte dianteira, que é menor. Meio menor e também saborosa, muito saborosa. E pra quem tem uma família menor, ao invés de você comprar um pernilzão muito grande, compra a paleta. Essa é a primeira dica. Aqui no Mercado Municipal de São Paulo tá R$ 9,80 e tem variações em todo o Brasil, mas é um preço bacana. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o preço do lagarto, que é uma carne que a gente usa pra fazer e não é uma carne tão cara, tá R$ 19,80 o quilo. Essa carne tá a metade do preço. Justamente, justamente, metade do preço. Ou seja, você muitas vezes pode pensar assim, poxa, mas eu vou fazer uma paleta, vai custar caro. Pelo contrário, né? Pelo contrário, vai ficar barato e é uma carne saborosa, né? Aliás, essa é uma outra dica. Muitas vezes você procura outros pratos diferentes e aqueles do Natal, porque tem uma quantidade e um volume muito grande, estão em promoção. Sim, tá em promoção. Tem algumas em promoção e tem carnes, às vezes, que não precisa pegar uma carne cara. Poxa, tem carne muito saborosa e mais barata, com mais opção. Nós vamos mostrar agora um pernil sem osso. Esse tipo de carne é boa pra quem, por exemplo? Isso é pra uma família pequena. É um pernil sem osso, pequeno, com uma família menor e também aça fácil também. Muito fácil também, é um pernil muito bom. Agora, por exemplo, o pernil sem osso, o que é legal dele? Essa peça vem inteira. Você pode virar um pouquinho, por favor? Olha só, vira ela do outro lado agora embaixo. Não tem osso. Então, a senhora, o senhor, quando for fazer na sua casa e utilizar o pernil sem osso, é mais fácil pra você cortar, pra você servir. E ela fica boa também. Justamente. Ela fica boa e fica prática. Ela é tipo um presunto. Ela acaba, depois de assada, fica igual um presunto na mesa. Por exemplo, a gente pode fazer recheada. Rechear ela, prender e colocar pra assar. Sim, também. Pode, também. Das duas formas, né? Fechado. Agora a gente vai mostrar um lombo. De duas formas. Muitas vezes você vai fazer um lombo em casa e fica ressecado. Preste atenção. A senhora, o senhor, pode pedir um açougue que for em todo o Brasil pra ele abrir o lombo. Daí dá pra rechear e fazer um molho também. Justamente, dá pra rechear, dá pra rechear ele, enrolar ele e ele fica mais saboroso e não fica tão seco, né? Entendi. Então, uma dica legal pro lombo é fazer dessa forma. Ele é aberto, a senhora pode rechear ele com diversos ingredientes. Tem várias receitas que a gente já deu com esse tipo de lombo. E também, a pessoa em casa pode fazer um molho gostoso. Agora, se você quiser fazer o tradicional lombo, a gente tem aqui o lombo pra mostrar também. O preço do lombo, pra vocês terem uma ideia, tá R$ 16,80. Então, dessa forma, ou na manta eles cortam também. Também, da mesma forma, é o mesmo preço. A gente não chama nem manta, a gente costuma chamar de tapete, né? Que ele parece um tapete depois da aberta. Eu falei manta, mas é um tapete. Fica bem macio e é gostoso. Agora a gente vai mostrar uma copa lombo. Copa lombo, se você não conhece, que parte é? Ela é a sobrepaleta do suíno. Ou seja, aqui tá a paleta, ela tá em cima. Tá em cima, justamente. É uma carne super macia, super saborosa. Não só pra assar, como em bife e também no churrasco. Até no espetinho no churrasco, na churrasqueira, fica uma delícia. Dá pra fazer também. Relembrando, tava pensando nas receitas que eu já fiz. A gente usou essa parte pra fazer em Portugal, olha só. Essa daqui é uma copa lombo. Ela custa R$ 10,80. Ela é macia, é assada. Pra fazer, se você quiser fazer assada, você pode deixar as partes da gordura. Não tem problema nenhum. E você pode usar os temperos do tradicional pernil. Aqui do lado, a gente tem uma porqueta. Edu, deixa eu te interromper. Porque eu tô curioso. Eu tô aprendendo aí as dicas com você. Como eu falei agora há pouco aqui. Eu adoro aprender as coisas com você. O pessoal tá todo de olho aí. Tá cheio aí o Mercadão. Tá todo mundo te acompanhando aí, Edu? Tá cheio. Lá no Corinthians tem muita gente. Mas vamos dar uma rodada aqui. Todo mundo veio fazer compra de Natal aqui. A senhora que tá fazendo, tirando foto. A senhora veio fazer compra de Natal? Vim. Comprar pra toda a família? É, isso mesmo. A senhora já sabe o que vai comprar? Pô, pernil. Pernil? Ó, pernil. Aqui, deixa eu achar o pernil. Pernil sem osso. Tá R$ 16,80 quilos. É um preço legal. A senhora que é dona de casa sabe que muitas vezes o preço da carne é maior que R$ 16,80. Sim. Então vale a pena. Vale a pena. É uma boa dica. Aqui tem o sem osso que é legal pra senhora fazer, cortar a mesa. Vale a pena, viu? Prazer. A senhora veio comprar também pro Natal? Comprar, tudo bem, Edu. Como a senhora se chama? Vanilde. 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 A senhora veio de longe, mora aqui perto? Eu moro em Monte Alto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, veio aqui no Mercadão só pra comprar, então? Só pra fazer compra. A família é grande? Muito. Muito grande? Muito grande. A senhora já sabe o que vai comprar? Tá em dúvida? Presente pra Natal, vou comprar. Presente pro Natal? Pro Natal. Pra quem não sabe, aqui fica próximo a 25 de Março também, que é o centro de compras bacana aqui de São Paulo e tem preço legal. Agora aqui no Mercadão, o que a senhora veio comprar? Frutas. Frutas. Carne. Carne. Vou aproveitar até o açougue da promoção de vocês aqui, tá? O que você gosta? O açougue não é meu, não. Tô aqui gravando, viu? Não é promoção, tudo. A gente tá falando pra... Você tá ganhando, Edu. Edu, você já é sócio do açougue, é isso? Oi. Você já é sócio do açougue? Você já chegou... Olha, o Edu... Não, é que ela falou assim, olha... O Edu é comerciante mesmo. O Edu é comerciante mesmo. Ele chegou no Mercadão e já comprou o açougue, é isso? Você comprou o açougue na última meia hora, é isso? Não é isso. É que ela falou assim, eu vou aproveitar a sua promoção aí. A gente só tá mostrando pra todo o Brasil que é bom pra todo mundo comprar. Que carne a senhora gosta? Um bom pernil, né? Bem assado, hein? Ó, pernil desossado, que é o pernil sem osso, tá R$ 16,80. Deixa eu vender um pernil, vou mostrar que eu sou bom vendedor. Vem cá, vem cá, vamos aqui, ó. A senhora gosta do pernil com osso ou sem osso? Nós temos duas formas de pernil. Já que a senhora falou que o açougue é meu, vamos vender. Vamos vender, vai. A senhora gosta do pernil com osso ou sem osso? Sem osso. Sem osso. Então é esse daqui que a senhora vai comprar. A senhora pode fazer recheado, fica gostoso, coloca na mesa, corta bem fininho, todo mundo vai gostar. Agora se a senhora quiser comprar, vamos mostrar o pernil com osso. A senhora tem um forno grande? Não tem. Não tem grande? Não tem grande? Esse não. Então, ó, é o seguinte, pra quem não tem um forno grande, esse daí não vai dar. Não compra, ó, não compra o grande porque não vai caber aí. Daí você pode cortar pela metade, ó. É uma outra dica. Quer fazer daquela forma com osso? Dá pra fazer dessa forma. Obrigado, viu? Boas compras pra senhora. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Cuidado dos tios aqui, ó. Pula, vamos pular aqui, ó. Pula aqui, vamos lá. Olha só. Vamos voltar aqui. Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês estão entendendo tudo? Eu tô entendendo tudo. Eu só não tinha entendido essa coisa de você comprar o açougue aí, mas tirando isso, o resto eu tô entendendo tudo. Agora, o que eu tô gostando do de verdade de ver é que você tá dando dicas muito simples, especialmente falando sobre o preço. As pessoas hoje ficam fazendo muitas contas, né, Du? E é importante a gente saber quanto a carne tá custando, quantos produtos estão custando e você tá mostrando isso pra gente. Não, o que é interessante. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, vou fazer uma carne que eu faço no meu dia a dia. É um bom caso do lagarto, que tá 19,80, não é uma carne cara. Porém, o que acontece? As outras carnes estão mais baratas, que são as carnes típicas de Natal. E é isso que a gente quer mostrar, que você pode fazer. Aqui a gente tem o quê? Uma porqueta. Isso aí o que que é? É uma peça do suíno que ele leva o lombo, a costrada desossada e a panceta, com couro. A pessoa pode enrolar ela, fazer recheada, que hoje tá sendo uma carne de sucesso nos restaurantes. Muitos restaurantes estão fazendo ela, olha aí, ó. Olha só, uma chefe do bairro fez tipo esse prato aqui, eu tô tentando lembrar quem foi. Talvez tenha sido a Adriana, de São Paulo, se eu não me engano. Fez um parecido com esse daqui, no programa. Aqui é o seguinte, você pode rechear e pode fazer dessa forma. A parte de fora deixa gordura, não tira gordura. Não tira o couro, porque ele pode purucar também como se fosse um leitão. Tá, fica gostoso também. Uma delícia. Pra quem não tem um forno tão grande, dá pra cortar pela metade. Também, pode levar metade também. Esse daqui, quanto tá o quilo? Essa daqui tá 22,80. 22,80. Bom, essas foram as dicas aqui, Gaspar, você é nosso parceiro. Obrigado. Já tão achando que a gente é sócio, Gaspar. Até que eu que gostaria, viu? Mas não sou ainda, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai dar dicas. Eu tô aqui no corredor, tá cheio de gente acompanhando. A torcida do Corinthians tá em massa aqui também no Mercadão. Aqui tem tudo. Quem quiser comprar frutas pode vir, quem quiser comprar queijo pode vir também. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem ver alguma coisa? Ou posso ir passeando aqui? Não, vai passeando, vai trazendo outras dúvidas pra gente. Eu sei que você tá, outras dicas. Eu sei que você tá circulando aí pelo Mercadão. E o Edu sempre traz muitas dicas legais quando vai ao mercado. Olha, deixa eu falar uma coisa, viu Edu? Vou reforçar uma coisa que você sempre diz. Se você, se você vem visitar São Paulo, vem a São Paulo, não deixe de conhecer o Mercado Municipal. É um passeio pra lá de especial. É um passeio muito bacana e que vale a pena pra todo mundo. Pra você comprar, mas pra você conhecer. Aquele ambiente do mercado é muito legal. Fica a dica do nosso querido Edu Guedes.